Bom dia catarinenses que acompanham esta reunião da Comissão de Saúde, também a presença dos nossos deputados que compõem a comissão, deputado Jair Mioto, deputado Ada de Luca, deputado Vicente Caropreso, damos por aberto a reunião ordinária da Comissão de Saúde, que vai apreciar além das matérias constantes na pauta, também faremos um debate sobre a situação atual da pandemia do coronavírus em Santa Catarina, bem como as ações de enfrentamento, as suas variantes, enfim, no momento atual teremos a presença do secretário adjunto da Saúde, doutor Alexandre Lencina, e do superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Macari. Cumprimento a ambos que já encontram-se presentes e em seguida teremos a participação de vossas senhorias. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, já foi encaminhada a senhora deputada, os senhores deputados, consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, coloco em votação os deputados, senhora deputada, que aprovam, permaneçam como se encontram. Ok, aprovada a ata da reunião anterior. Discussão e votação de requerimentos, requerimento de autoria do doutor Vicente Caropreso, que solicita a realização de uma audiência conjunta com a Comissão de Finanças, para debater e agilizar o trâmite do projeto de lei 253-2018, que institui o Código de Vigilância Sanitária do Estado e estabelece outras providências. A audiência é essa, então, a ser realizada nessa Casa Legislativa, com data a ser oportunamente depois definida. Coloco em discussão esse requerimento. Deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os convidados hoje que pertencem justamente à Secretaria de Saúde. Quando eu ocupei a pasta em 2017, o próprio pessoal da Vigilância Sanitária solicitou que algumas mudanças fossem, sim, ser feitas no sentido de facilitar a abertura de inúmeros comércios e, principalmente, a autodeclaração. É, assim, é inacreditável que muitas situações ainda travem o desenvolvimento e a facilitação de inúmeros estabelecimentos que, na realidade, nem precisariam de tais alvarás. Portanto, se faz mistério nós encerrarmos esse assunto aqui, que tramita já desde 2018. O governo lançou um substitutivo global. Essa matéria, por parte da deputada Luciane Carminati, na Finanças, onde encalhou esse projeto, ela está aguardando a liberação por parte do presidente de Finanças, mas é uma matéria de alta relevância e interesse do Estado, interesse dos catarinenses, do desenvolvimento do Estado, e já é nossa conhecida, presidente Sarita. Nós tínhamos iniciado um amplo debate com vários setores aqui no meu gabinete, no gabinete do deputado Fabiano Dallus, que fez um belo trabalho, uma bela pesquisa e também vem junto aos vários setores da sociedade e pensávamos que tivesse muito bem encaminhado, mas travou, travou por pressões na Comissão de Finanças e agora é hora de a gente resolver esse assunto. E isso foi motivo, inclusive, no final do ano, quando discutíamos os acertos das últimas reuniões, de que seria dado iniciado, seria iniciado esse debate agora, no começo do ano. Então, vamos ver se tudo dá certo e a gente, então, reforça essa importância dessa iniciativa. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caroprezo. Continua em votação o requerimento, solicitando a audiência pública. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneço quando se encontram. Ok, está aprovado. Registro também a presença do deputado Valdir Cobalchini, membro dessa comissão, também participando. Discussão e votação de pareceres. Nós temos na pauta o projeto de lei 437.4-2021, de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, que institui a Campanha Estadual de Conscientização sobre a Loxia. Esse projeto está sob a minha relatoria e eu passo a apresentar o relatório. Extrai-se da justificativa da autora, que trata-se de um assunto muito delicado por uma parcela da população, qual seja a Loxia, doença inflamatória que provoca redução parcial ou total de pelos ou cabelos em uma determinada área do corpo. Ela apresenta várias causas, podendo ter uma evolução progressiva, resolução espontânea ou ser controlado com tratamento médico. Quando a condição afeta todos os pelos do corpo, é chamado de aloxia universal. Essa matéria já passou na Comissão de Constituição e Justiça, teve uma emenda substitutiva global, mas no sentido redacional. Foi, portanto, aprovado e veio a esta comissão, cuja matéria é atinente à temática que tratamos aqui na comissão. A aloxia, também conhecida como calvície, é a ausência ou queda transitória ou definitiva de cabelos ou de pelos, pelo que pode ocorrer de forma local, regional ou total. A finalidade desse projeto de lei é, sobretudo, para possibilitar a conscientização das pessoas, bem como a identificação precoce da doença e auxiliar os acometidos pela aloxia a terem mais qualidade de vida com a divulgação dos tratamentos já existentes. portanto, eu exaro o parecer pela aprovação do projeto de lei em discussão. Coloco em discussão o relatório. Deputado Vicente Caroprezo. Só uma ratificação, é alopécia. Alopécia. Vamos lá. Muito bem, doutor Vicente Caroprezo, nosso especialista, além de cardiologia, também em alopécia. Acho que está bom. Não, não, não tem nada contra o projeto. Ok, continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Eu sou a favor deste projeto que a gente puder fazer para a alopécia que faça, porque é triste. Ok. Acho que não tem muita coisa para fazer também, não é mais? Concordo plenamente, deputado. Eu sou adepto a todo o esforço para não chegar à calvície. Ok, então, em votação, o projeto que institui a campanha está no qual... Agora, o que eu estou estranhando, presidente, calma. O que eu estou estranhando e que eu acho que a secretaria devia fazer um levantamento, sabe o que é? É que eu estava lendo a matéria e hoje tem mais mulheres com alopécia, ou alopécia, né, do que os homens. Eu não sei o que é que está acontecendo. Se é hormônio... Hormônio não pode ser, porque a mulher sempre teve o mesmo hormônio desde a época de Cristo, né? Mas se é o estresse... Alguma coisa tem. 9% a mais de alopécia nas mulheres do que nos homens. É que a mulher disfarça, esconde, bota a peruca. A gente devia fazer um estudo, sabia? Não haja o carro preso. Já está com um belo aeroporto. Era isso, deputada Ada? É, sim. Obrigado pela sua contribuição. A gente tem que trabalhar com alegria. Está em votação, o parecer. Deputado, senhora deputada, que aprova. Permanece como se encontra. Aprovado. Há um pedido, deputado Jair Mioto, que eu faço excelência. Deputado, só um parênteses aí para a deputada Ana de Luca. Os carecas são os preferidos, né? Eu nem vou dizer a marchinha do carnaval. É dos carecas que elas gostam, mas... Ah, mas homem careca, não estou nem aí. Agora, mulher triste, cara. Eu, depois do Covid, perdi um monte de cabelo. Oh, meu Deus. Muito bem. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, tem um projeto para a relatoria extra-pauta. Eu consulto aos senhores deputados, senhora deputada, se podemos incluir. Eu apenas gostaria que Vossa Excelência nos desse a emenda dele, só do que se trata, para podermos deliberar a inclusão. Sim, senhor presidente. Trata-se de projeto de autoria do deputado Maurício Scudillac, que altera o anexo primeiro da Lei 17.335 de 2017, consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no Amplistado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual de Conscientização sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica. Ok. Consulto os senhores deputados, senhora deputada. Não havendo impedimento, fica incluído, então, na pauta e passo a Vossa Excelência para a relatoria. Senhor presidente, muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada Ada de Luca, o Alexandre, o Macario, toda a equipe que está aí conosco. Eu quero iniciar parabenizando a deputada Ada pela colocação. Eu, como pastor, a Bíblia Sagrada diz assim, doutor Vicente, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, é a melhor cirurgia plástica que existe e a de menor custo é um coração alegre. Então, parabéns, deputada Ada. Alegria sempre. Mesmo com lutas, dificuldades, é melhor a gente enfrentar sorrindo, do que se lamentando, reclamando, resurgando, alegria sempre. Deus abençoe. Exatamente, exatamente. Concordo, deputado Jair. Obrigado, deputada. A senhora sabe que sou seu fã. Eu também. Vamos rasgar cedo aqui. A senhora tem um fã-clube por aí, deputada Ada. Pode ter certeza. Eu faço parte. A senhora é muito espontânea, é muito querida. Eu quero o fã-clube e os votos também. A alegria sempre. É um bom remédio. É aqui na nossa comissão de saúde, né? Um bom remédio. A alegria do coração. Senhor presidente, então, como já lia em mente, a vossa excelência, os deputados a ouviram, trata-se do projeto de autoria do deputado Maurício Pudrach, que visa, então, alterar esse calendário, então, de datas e festividades para incluir o dia 13 de março como dia estadual da conscientização sobre a esclerose lateral amiotrófica. Também conhecida como ela, é um distúrbio dos neurônios motores do cérebro e da medula espinhal, que provoca a destruição dos neurônios responsáveis pelos movimentos dos músculos voluntários, levando a uma paralisia progressiva e irreversível. Perdi um amigo, deputado, perdi um amigo assim, tá? Perdi um amigo assim, perdi uma amiga mais nova do que eu assim. É muito, muito triste essa doença. Eu digo porque eu vi, era a minha vizinha. Exatamente. Muito triste. Então, a matéria foi lida no expediente, 26 de outubro de 21, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, teve sua tramitação processual, admitida por unanimidade, no dia 16 de novembro. Foi distribuída, então, à Comissão de Saúde. Senhores deputados, então, como é apenas uma instituição de data alusiva, algo importante, é o nosso voto, de acordo com o artigo 144, terceiro, com o artigo 88 do Regimento Interno. Ambos dizem que avaliaram a medida quanto ao seu mérito, em face do interesse público, consideradas as temáticas atilentes à sua competência regimental. constato que a proposta em apreciação não contraria o interesse público na medida em que quer levar não só os pacientes, mas seus familiares e toda a sociedade informações sobre garantias de direito e de assistência à saúde a fim de zelar pela qualidade de vida dos pacientes com essa situação. Ante o exposto no ambiente da comissão, com base no inciso terceiro, o regimento artigo 144, considerando superada a análise da juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ, nos termos do inciso primeiro do artigo 146, do parágrafo 1 do artigo 149, do RealESC, voto no mérito, já que preservado o interesse público, pela aprovação. Está em discussão o parecer ao projeto de lei apresentado pelo relator deputado Jair Miotto. Com a palavra, deputado Vicente Caropreso. Senhoras e senhores deputados, é uma doença, como a deputada Ada falou, realmente angustiante. Angustiante principalmente para o paciente, para os familiares do paciente, e também para as pessoas que gostam desses pacientes. É uma doença progressiva e, até hoje, uma das doenças mais estudadas na área da neurologia pelo caminho que segue, o caminho natural da doença, que é a morte poucos anos depois do diagnóstico. Dependendo de onde inicia, o setor do corpo onde inicia, é pior ainda. Começar pela musculatura, vamos dizer assim, da deglutição. Alguns começam nos membros, outros não. Outros começam já de uma forma que a gente chama de uma forma vulvar, que é a mais prejudicial. Imaginem os senhores, em poucos anos ou em poucos meses, uma pessoa precisar de alimentação por sonda, que é uma alimentação especial, por respirador ou, então, algum equipamento de auxílio barrespiração em casa, treinamento de pessoas. Quando não existe nenhum tipo de pessoas treinadas para fazer isso em casa, vocês imaginam a angústia dos familiares para ajudar a manutenção da vida dessas pessoas. Então, é importante, realmente, chamar muito mais atenção a necessidade desse suporte, esse suporte vital que muitas pessoas necessitam para o tratamento em si, porque medicamento, injeção, seja injetável, via oral, praticamente não tem muita coisa que se fazer. Então, parabéns à iniciativa e tenho meu apoio. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecido. Fim da matéria da ordem do dia. Entramos agora no debate que propusemos para esta reunião presente, a atual situação da pandemia do coronavírus em Santa Catarina, vencamos as ações de enfrentamento, as suas variantes aqui no Estado, como anda a vacinação. Enfim, esse momento atual, nós tínhamos uma expectativa lá por outubro, novembro do ano passado, que estávamos caminhando para uma diminuição bastante significativa dos casos de coronavírus, de internação. Depois houve, então, o surgimento de novas variantes, especialmente da Ômicron, que causou uma elevação gigantesca dos números de casos. Nós temos, nesse meio tempo, o andamento da vacinação, em que se espera que toda a população seja vacinada, ou pelo menos todos os que possam tomar a vacina. Ontem vimos uma notícia de que Santa Catarina é o Estado do Sul que menos vacinou crianças. Então, essa também é uma questão a ser debatida e colocada. Enfim, esse momento atual, o enfrentamento, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria do Estado de Saúde, o que nós ainda podemos fazer a mais, além do que está sendo feito, para superarmos de vez essa pandemia. Para isso, nós temos os representantes da Secretaria do Estado da Saúde, o secretário adjunto, o doutor Alexandre Lencina, e o superintendente da DIV, doutor Eduardo Macari. Eu começo passando a palavra ao doutor Alexandre, secretário adjunto, para que possa fazer uso da palavra, depois ao superintendente Eduardo Macari, e depois, em seguida, também abriremos a palavra à senhora deputada e aos senhores deputados. Doutor Alexandre. Bom dia, todos estão me escutando bem aí? Perfeitamente, me escutam? Olá, bom dia, estão me escutando? Deputado Neudir? Peço a assessoria que ligue o microfone, doutor Alexandre, estamos vendo a projeção da tela, faltando o áudio. Vocês estão me escutando? Alô, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Estão me escutando agora, deputado? Alô, bom dia. Bom dia. Doutor Alexandre. Bom dia, bom dia. Bom dia. Se nós ligar o microfone do... Vai dar eco? Microfoninha? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia. Estamos vendo os procedimentos, então, para dar início com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, que está fazendo os ajustes, a questão também dos microfones. Bom dia. Temos projetado aqui na tela já para o perfil epidemiológico COVID-19. Alô, bom dia. Bom dia. Da semana 05-2022. Bom dia, deputado. Vocês estão me ouvindo agora? Alô, bom dia. É só os deputados e deputadas um minuto até que estão sendo preparadas as apresentações por parte da equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Teste, teste, som. Teste, teste, som. Estão me ouvindo, deputado? Os microfones da sala de comissão estão com um pequeno problema, mas já estão sendo ajustados. Testando o som. Vocês estão me ouvindo? Pois é. Alô, alô, som testando. Deputado, bom dia. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, deputado. Ele não ouve nem quando eu abro aqui no Note. Teste, som. Teste, um, dois. Um, dois, som. Teste. Teste, som. Teste. Retorno, um, dois. Teste, um, dois. Pois não, agora estamos ouvindo. Estão ouvindo agora, deputado? Vindo agora, deputado. Sim, estamos ouvindo. Só esclarecendo, os problemas estão nos microfones aí da sala. Pois não, pode usar a palavra. Perfeitamente. Então, nós tínhamos um problema técnico aqui já resolvido. Então, inicialmente, agradecer ao convite de estarmos aqui na Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense. Esse é o tempo que cumprimento o deputado Neudir Sareta, Vossa Excelência, presidente dessa comissão. E no tempo que eu lhe cumprimento, estendo os cumprimentos aos demais deputados, a deputada de Luca, ao deputado Jair, ao deputado doutor Vicente e ao deputado Valdir Cobalquini. Inicialmente, presidente, eu vou fazer uma fala inicial para que os senhores tenham ciência de como a Secretaria de Estado da Saúde vem fazendo todo o enfrentamento da pandemia no território catarinense. E depois eu vou passar a palavra ao doutor Eduardo Macario, que é o nosso superintendente de vigilância de saúde, ao qual vai trazer todo o cenário epidemiológico, os modelos epidemiológicos atuais e para os próximos dez dias. Ontem, nós tivemos a reunião do COIS, onde esses dados foram apresentados. Desculpa, eu só vou fazer uma pequena interrupção. Pois não. Os deputados que tiverem acesso... Não, eu não estou dando de escutar nada. Os deputados que tiverem acesso à TV Assembleia, o São está saindo bem na TV. Mas a transmissão ali da sala para o aplicativo é que está com um problema, se puder ser ajustado isso. Pela televisão, o São está chegando bem. Talvez seja o caso de abrir um aplicativo num celular aí o pessoal da retaguarda. Eu abri o meu? Sim. Não é, imagina. Som, teste, um, dois. Som, teste, um, dois. Som, som, som. Som, som. Som, teste. Teste, som. Opa, agora está bom. Teste, som. Estão me ouvindo agora, deputado? Estamos ouvindo, sim. Então, podemos dar continuidade, então, né? Vocês escutaram a minha primeira fala? Fala. Vou dar início, então, desde o início, né? Primeiramente, deputado Neldi Sareta, agradecer o convite da Secretaria de Estado de Saúde a participar da reunião ordinária da Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência e estendo os cumprimentos aos demais deputados e deputadas que estão presentes aqui conosco, deputado Jair Mioto, deputado Ada de Luca, o deputado doutor Vicente Carro Preso e o deputado Valdir Cobalquini. Parabenizar pela iniciativa. É sempre muito bom, né? O Executivo estar conversando com o Parlamento, principalmente num assunto tão importante e que assola praticamente há dois anos, né? A nossa sociedade, que é o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Dizer aos senhores que a Secretaria de Saúde está nesse enfrentamento há praticamente 23 meses, né? Agora, no próximo dia 12, nós completamos aí 23 meses do enfrentamento, ao qual, lá em março de 2020, o governador Moisés determinou a criação do Centro de Operações de Emergência de Saúde e esse centro foi o responsável, naquele primeiro semestre de 2020, para fazer toda a estruturação dos serviços, né? E preparar esse enfrentamento, não só na parte assistencial, ou seja, na disponibilidade de leitos, sejam eles clínicos ou de UTI, e também organizando junto com os municípios a atenção primária, mas também trazendo aí todo um arcabouço de ciência e técnica, norteando as regras, né? O regramento sanitário para garantir a segurança e a vida da sociedade catarinense. A metade de 2020, dentro do COES, ele se estruturou um pouco diferente, né? Nós necessitávamos de uma estruturação trazendo alguns eixos de trabalho e daí, naquela época, nós criamos quatro eixos de trabalho dentro do Centro de Operações de Emergência. Primeiro centro, a atenção primária, onde os municípios tinham uma participação direta dentro do COES, através do COSEMES e outras entidades representativas da sociedade. A atenção especializada, que seria a parte da assistência hospitalar, assim como a parte do engajamento social, comunicação e todos os setores da vigilância em saúde, né? Estavam englobados nesses quatro eixos, né? A partir do final de 2020, com a possibilidade de nós termos um imunizante para fazer esse enfrentamento e isso se concretizou no início de 2021, dia 18 de janeiro, nós tivemos a primeira vacina aplicada no território catarinense e daí, a partir dali, começamos a avançar de forma muito singela, né? Naqueles dois primeiros meses do ano, fevereiro e março, mas depois conseguimos ter aí um aporte de imunizantes por parte do Ministério de Saúde e com a capacidade do Estado de Santa Catarina já histórica de cobertura vacinal, nós conseguimos avançar com números bastante interessantes. Então, foi criado o quinto eixo dentro do Centro de Operações de Emergência de Saúde de trabalho, né? Que é o eixo da vacina. Então, esses cinco eixos hoje norteiam todas as ações do Centro de Operação de Emergência de forma ladeada a toda a estrutura técnica da Secretaria de Estado de Saúde dentro das suas oito superintendências. É dessa maneira que nós fazemos a gestão e tomamos as decisões, né? Do enfrentamento, baseado em indicadores, em números, né? Que nos são fornecidos pelas áreas técnicas para que a gente possa, aí juntamente com toda a sociedade e todos os atores envolvidos nesse enfrentamento, fazer, tomar as melhores decisões e fazer os melhores encaminhamentos. Então, inicialmente, essa é a fala inicial que eu teria para os senhores para que a gente pudesse entender um pouco toda essa estrutura de gestão de crise. E agora eu gostaria, se o senhor me permite, passar a palavra ao doutor Macario para ele trazer dados que são os dados que advêm da área da vigilância em saúde, né? Que norteiam um pouco dessas tomadas de decisões. Pode ser, presidente? Ok, Alexandre. Vamos ouvir, então, o doutor Eduardo Macario. Bom dia. Bom dia a todos os deputados presentes, aos ouvintes, ao secretário Alexandre. Vou apresentar sucintamente o perfil epidemiológico da Covid-19. Próximo. Vamos lá. Não estou vendo a apresentação. Bom, então, falando sobre a questão das variantes, é importante colocar que Santa Catarina foi impactada por quatro variantes do coronavírus. Essa original, que foi identificada inicialmente na China e se espalhou para todo mundo. A variante Gama, que teve origem, o primeiro caso relatado no Brasil, no final do ano de 2020, e que atingiu a população catarinense, principalmente nos meses de março, abril, mas a partir de fevereiro já tinha se identificado. A variante Delta, que teve a sua origem principalmente na Índia, mas espalhou também para todo mundo e alcançou. No segundo semestre de 2021, ela praticamente dominou todas as infectões. E nessa última rodada, já no final de dezembro de 2021, nós identificamos a variante Ômicron, que é uma variante muito mais transmissível e que tem impactado na saúde da nossa população de maneira vertiginosa. Até números bastante expressivos de casos e que, se não fosse a vacinação iniciada, como foi bem colocada pelo secretário, em janeiro de 2021, um ano de vacinação, talvez a gente estivesse agora vivendo um dos momentos mais terríveis em termos de mortalidade e por conta da COVID. Próximo. Até o momento, os dados do último boletim epidemiológico mostram 1.496.000, para aproximadamente um milhão e meio de casos confirmados, com incidência de 20.914 casos por 100.000 habitantes. Considerando os dados da última semana, os sete dias anteriores, nós tivemos 61.123, que dá mais ou menos uma queda de 18% em relação à semana anterior. E o número de casos ativos, 65.980, uma queda de 17% em relação à semana anterior, mas esses índices são muito superiores a qualquer média histórica, mesmo nos piores momentos da pandemia. Então, nesse primeiro momento, a gente tem identificado que essa variação, ela pode ser caracterizada como uma desaceleração do número de casos e estabilizando dentro de um platô elevado de casos nessa faixa de 60 a 61.000 casos por semana. Próximo. Esse princípio de queda, ou seja, essa tendência de estabilização, ela se dá praticamente em todas as regiões catarinenses, que tiveram um aumento de casos nas primeiras quatro semanas, no mês de janeiro, e, aos poucos, elas começam a desacelerar em termos de quantidade de casos. Próximo. Em relação às mortes, foram 20.764 catarinenses que perderam a vida frente à Covid-19, uma taxa de mortalidade de 287 óbitos por 100 mil habitantes, um excesso de mortalidade. Esses catarinenses não precisavam ter morrido por conta da Covid, mas o vírus realmente se mostrou bastante letal para boa parte da população. Considerando os óbitos reportados nos últimos sete dias, nós temos um aumento, um aumento de 23% de número de óbitos e uma letalidade acumulada de 1,43, que é considerada uma das menores, se não a menor letalidade, que é o número de óbitos pelo total de casos registrados no Brasil. Em relação às regiões, esse aumento no número de óbitos, passando de 181 na semana anterior para 222 nessa semana, demonstra um aumento de 23%, mas várias regiões têm registrado aumento também de óbitos. Aí eu cito a região do Alto Vale do Rio do Peixe, a Carbonifera, ao extremo sul, fora de Itajaí, Serra e Xancherê, como sendo as principais em que a gente pode observar um aumento da mortalidade nessas regiões. Próximo. Número de casos ativos. A gente vê aí, no finalzinho da curva, no gráfico marrom, são mais de 65 mil casos ativos. Isso é muito superior ao dobro dos registrados no pior momento da pandemia, que foi em março, abril de 2021, mostrando a força e a magnitude da transmissão da COVID pela variante Ômicron. E a taxa de letalidade, ela sempre teve nessa faixa de 1,6, e por conta do aumento de casos e, principalmente, a redução, o aumento não proporcional de óbitos, essa letalidade, ela caiu de 1,6 para 1,4. Próximo. Em relação às faixas etárias, todas as faixas etárias foram afetadas em relação ao número de casos. Mas eu faço um destaque para as pessoas mais jovens. Pessoas até 39 anos tiveram... É o público que tem a maior taxa de transmissão. São mais de 40 mil casos. Desses 200 mil que foram notificados em janeiro, foram em pessoas com até 39 anos de idade, mostrando que, realmente, as pessoas mais jovens têm uma capacidade de disposição, uma alta exposição, e, por conta disso, uma taxa de transmissão muito elevada. Elas que sustentaram a pandemia, esse começo da pandemia, algo nesse começo do ano. Já em relação aos óbitos, o maior número de óbitos foi registrado em pessoas acima de 60 anos de idade. Você vê que, a partir dos 50, mas, principalmente, 60, 70 e 80 anos de idade, a mortalidade foi muito elevada. E, mais à frente, eu vou fazer um destaque que boa parte dessas óbitos, se não quase a totalidade, são de pessoas acima de 60 anos que foram a óbito e não tinham completado o esquema vacinal com o esquema primário e mais a dose de reforço. Próximo. Em relação a internações, nós estávamos em uma decrescente de número de casos. Vocês podem ver no gráfico em azul que as taxas de internação, elas eram muito elevadas nos meses de março, abril do ano passado, reduziu com o impacto da variante gama e o impacto da variante delta. Como nós, nessa segunda onda, nós tínhamos uma alta taxa de cobertura na população idosa, foi possível superar essa variante e com uma queda vertiginosa de número de casos hospitalizados. Tanto que nós retomamos as cirurgias eletivas, há muito tempo represadas, mas, no final de... agora, no começo do ano, não de forma proporcional, o número de casos foi muito grande, mas a gente já acompanha um aumento de 150% nas internações hospitalares por síndrome respiratória aguda grave causadas pela COVID, em sua maior parte, mas também por influência, em menor parte, passando de 403 para 1.011 internações, comparando a Tziwi, desde o início do ano. E as internações também acometendo pessoas com idades mais avançadas, acima de 60 anos. Próximo. Internações de UTI, mesma coisa. Estávamos acompanhando uma queda, uma taxa de... uma redução muito grande nas hospitalizações em leitos de UTI, mas, desde o início do ano, houve um aumento de 107%, passando de 90% para 187% internações por semana registradas em Santa Catarina. E, principalmente, pessoas acima de 50 anos de idade. Próximo. Cabe destacar que, em Santa Catarina, nós temos um plano de contingência em que nós avaliamos, diariamente, toda a ocupação, tanto de leitos de enfermaria, quanto leitos de UTI e COVID adulto. Então, os leitos de... Um grande ponto que a gente tem observado é que a ocupação de leitos de enfermaria adulto para tratamento de pacientes de COVID, ele flutua numa média de 40%, 42% de taxa de ocupação. Ou seja, 40% dos leitos de enfermaria adulto do Estado estão ocupados por pessoas para tratamento de COVID. E, em relação aos leitos de UTI, essas taxas variam de 60%, 70%, alcançando alguns picos em alguns dias, mas esse plano de contingência possibilita que o Estado faça o manejo da quantidade de leitos, transferindo pacientes para outras regiões, habilitando novos leitos, transformando leitos de UTI geral em UTI COVID, na medida da necessidade. E isso é feito de forma bastante incisiva por parte da Secretaria de Saúde. O secretário tem uma sala de situação que observa isso em tempo real, justamente para que a gente possa não prejudicar, ou seja, manter as cirurgias eletivas em funcionamento, até porque elas estão há mais de dois anos represadas, mas também fazendo o acompanhamento, caso haja necessidade de disponibilização de mais leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, para atendimento à COVID. Próximo. A previsão de casos para os próximos 10 dias, nós temos uma... Nós, conforme o primeiro gráfico, a gente está nessa tendência de queda, mas o que a gente observa, segundo os dados estatísticos, é que nós atingimos esse platô. Permaneceremos com uma média de 63 mil casos nos 10 dias, ou seja, 6.300 casos diários de COVID para os próximos dias. Isso é muito, é bastante elevado, e considerando que a gente tem um aumento na taxa de hospitalização, mais pessoas vulneráveis vão estar expostas a esse vírus e o risco de termos um aumento de taxa de hospitalização e mortes. Não similar ao que nós tivemos em março e abril do ano passado, mas há, sim, uma possibilidade de aumento nessas internações. Próximo. Esse é um gráfico que eu acho interessante, até para trazer para o conhecimento de toda a sociedade, o Instituto de Métricas em Saúde dos Estados Unidos, que faz, em Washington, que faz, inclusive, as previsões para a Casa Branca, ele estima que, nos próximos dias, pelo menos nos próximos 15 dias, nós podemos ter uma variação de número de casos bastante elevada por COVID em Santa Catarina. Esses gráficos são especificamente de Santa Catarina. Então, a gente pode prever que esse movimento de tendência de platô elevado de casos, ele pode se perdurar por pelo menos duas semanas, ou seja, serão duas semanas bastante difíceis para a sociedade catarinense, que precisa ter ciência desse processo e manter, principalmente, as medidas de prevenção e a vacinação. Próximo. Em relação aos óbitos, teve um aumento no número de óbitos, nós estávamos com média de cinco, seis óbitos por dia, essa média já está na faixa de 30 óbitos, e a tendência para os próximos dez dias é que essa média se mantenha, ou seja, pela situação epidemiológica, pelo número de hospitalizações e pela tendência, podemos ter também 15 dias com média superiores a 30 óbitos, isso no crescente ao longo dos próximos dias. Próximo. Mesma coisa, a previsão do Instituto de Washington, ele mostra esse platô, que vai perdurar durante os meses de fevereiro e comecinho de março, podendo ser mantido com uma taxa de mortalidade bastante elevada, menor do que comparado, porque se a gente observa março, abril de 2021, por exemplo, que foi o mês mais trágico da história da pandemia em Santa Catarina, nós tivemos em média 160, 170 óbitos por dia, esse número, pelas nossas previsões, é menor, e o principal motivo dessa menor letalidade da variante Ômicron não é a variante Ômicron, e sim uma cobertura vacinal em Santa Catarina, que alcançou 80% da população com esquema primário, que é importante, mas ainda não é suficiente para proteger a população, e eu vou explicar um pouco mais para vocês à frente. Próximo. Dados da vacinação apontam que 74,5% da população, ou seja, 5.404.177 caratarinenses, estão imunizados com esquema vacinal primário. Isso, lembrando que nós temos vacinas autorizadas para crianças a partir de 5 anos de idade, e toda a população praticamente já tem acesso à vacinação. Próximo. Em relação às coberturas, a gente observa que as faixas etárias acima de 18 anos, elas têm coberturas com esquema primário acima de 80%. Então, praticamente, 80% da população acima de 18 anos, ou mais, já recebeu as duas doses da vacina. Temos ainda somente metade da população de adolescentes de 12 a 17 anos com o esquema vacinal primário completo, 50%, e a vacinação de crianças de 5 a 11 anos é o nosso grande gargalo nesse momento. Embora esses números, eles possam estar um pouco defasados, justamente porque o ataque que o Ministério da Saúde, o ataque hacker que o Ministério da Saúde sofreu em dezembro, ele ainda repercute em termos de informações, mas provavelmente esse número pode aumentar um pouco mais, pelo menos temos 80 mil crianças que já receberam a primeira dose com a atualização dos dados, mas ainda é um número muito pequeno, se a gente considerar que são mais de 650 crianças de 5 a 11 anos que estão em idade para receber a vacina, que precisam ser protegidas, e que apenas uma pequena parte, 7,7%, recebeu a vacinação. Isso realmente nos coloca em um dos piores índices, comparado com outros estados, de vacinação para essa faixa etária. Muito fruto de um intenso e grave processo de descredibilidade e de fake news que tem sido feito de forma coordenada por diversos grupos que não querem debater, e eles, sim, querem contrapor e colocar para a sociedade que essas vacinas têm um potencial letal muito maior do que a COVID-19, como é totalmente ao contrário. As vacinas foram testadas, elas passaram por fases clínicas, foram aprovadas por autoridades sanitárias e têm feito a diferença para todo o mundo. As pessoas vacinadas têm uma menor taxa de risco para a evolução para casos graves. E o que eu chamo a atenção, deputado, ali em vermelho, é o percentual de pessoas que já receberam dose de reforço. Quando se fala esquema de vacinação, o esquema de vacinação hoje é duas doses, ou dose única, no esquema primário, aliás, duas doses do esquema primário, e mais a dose de reforço quatro meses depois. Por quê? Nós estamos lidando hoje com um vírus que sofreu mutação, que sofreu várias mutações, e que a variante Ômicron é considerada um dos tipos virais mais transmissíveis e com uma capacidade de adaptação muito grande com o ser humano. Inclusive, em Santa Catarina, nós identificamos uma subvariante da Ômicron, que é a BA.2, aqui em Florianópolis, que ela é 1,5 vezes mais transmissível do que a própria variante Ômicron. Então, a velocidade de transmissão é muito grande e a vacinação faz uma diferença com dose de reforço, principalmente para os idosos, que foram os primeiros grupos que foram vacinados lá no início do ano passado, no início da campanha, e que precisam tomar a dose de reforço. Ou seja, 61% dos idosos acima de 60 anos retornaram para tomar a dose de reforço. São 40% que não voltou, ou seja, 431 mil idosos ainda não receberam a dose de reforço. Estão vulneráveis, podem se infectar com a COVID, com essa variante, e tem uma probabilidade, um risco muito maior de evoluir para óbito por conta do coronavírus. Próximo. Aqui mostra as nossas tendências de hospitalizações. Então, existe uma falácia dizendo que as crianças de 5 a 11 anos não se infectam por COVID. Se infectam e se infectam de forma grave. São mais de, em média, 4 internações por síndrome respiratória aguda grave a cada um milhão de habitantes. Mesma taxa para os adolescentes, ou seja, é uma taxa que vem se mantida ao longo do tempo. Vocês percebem que, com o início da vacinação, e a linha azul mais clara e azul mais escuro é a segunda dose, essa taxa reduziu. Então, nós estamos conseguindo, com a vacinação dos adolescentes, embora 50% de cobertura, reduzir a taxa de internação por COVID para os adolescentes. E a gente espera que isso também ocorra com as crianças na medida em que as coberturas avançaram. Coisa que aconteceu também, por exemplo, com a faixa etária acima de 18 anos e toda a população. A faixa etária, a curva em morro mais claro, mostra os casos e, em vermelho, as taxas de óbitos. Então, a vacinação tem feito a diferença em relação à transmissão da COVID-19. Próximo. Aqui é importante colocar esses dados. Quando a gente compara março de 2021, o nosso pior mês em que nós tínhamos a variante gama sendo disseminada no Estado, a média diária de casos era de 4.270 por dia. E as internações tinham, em média, 400 por dia e óbitos 128 por dia. Hoje, em janeiro de 2022, com a variante Ômicron muito mais transmissível do que a variante gama, a média diária de casos de COVID-19 é de 7.300, ou seja, 71% maior do que a média do ano passado, no pior momento da pandemia, só que as internações registraram, em média, 63 por dia, ou seja, uma queda de 84% e os óbitos, em média, 10 por dia, ou seja, 92% a menos. O que tem de diferença em relação a março de 2021 e janeiro de 2022 é uma cobertura de 80% da população com duas doses e de pouco mais de 60% da população idosa com a dose de reforço. Essa é a grande realidade do Estado. Próximo. Pessoas e idosos... Esse foi um estudo que a diretoria realizou, a diretoria de vigilância da Secretaria de Saúde realizou, e que mostra que a taxa de hospitalização em idosos não vacinados ou com vacinação incompleta foi 31 vezes maior do que entre os idosos que já receberam a dose de reforço. Já entre os adultos com a vacinação incompleta ou não vacinados, foi 20 vezes maior. Ou seja, se nós não tivéssemos uma cobertura vacinal de forma ampla na sociedade, as nossas taxas de hospitalização seriam 31 vezes maior do que as registradas agora, o que certamente causaria o colapso de todo o sistema de saúde público e privado do Estado de Santa Catarina. Próximo. Aqui a gente faz uma simulação. Esses são os números reais, dados de novembro a janeiro de 2021. Próximo. Então, do total de 2.501 pessoas que foram hospitalizadas por Covid-19, 85,5% não estavam com o esquema vacinal primário e mais a dose de reforço completo. Mesma coisa, as pessoas idosas, 76% não estavam com a dose de reforço e 96% dos adultos de 18 a 59 anos não receberam a dose de reforço e só estavam com o esquema primário ou o esquema incompleto. Chamando a atenção aí que, por exemplo, de 18 a 59 anos, 50% dos internados não tinham nem completado o esquema inicial. Muitos não tinham vacina e, com a vacinação, os números são menores. Por exemplo, 14,5% do total de internados nos meses de novembro, dezembro e janeiro tinham dose de reforço. Lembrando que a vacina, ela não é 100%, não tem 100% de eficácia. A eficácia dela varia na faixa de 90, 95% e, lógico, a resposta imunológica, ela é individual, mas a proteção, ela é coletiva. Ou seja, há uma redução com números reais de gravidade provocada pela vacinação. Em relação aos óbitos, senhores deputados, a situação piora. A taxa de óbitos de porcovid em idosos não vacinados ou que receberam a dose de reforço foi, ou com a vacinação incompleta, comparado com a dose de quem recebeu a dose de reforço, foi 49 vezes maior. Já entre os adultos, essa faixa varia mais para 32% de maior risco para a morte, se não tiver recebido a dose de reforço quatro meses após o esquema primário. Próximo. E isso significa que dos 871 óbitos de novembro até janeiro de 2021, de 2022, próximo, 86% das pessoas não tinham recebido a dose de reforço. As pessoas de 60 anos de idade, 82% não receberam a dose de reforço, só estavam com o esquema primário, ou completo ou incompleto, e já dos adultos, em geral, 98%. Somente quatro adultos que foram a óbito em Santa Catarina, de 18 a 59 anos, por covid, tinham recebido a dose de reforço. Os demais não receberam a dose de reforço, mostrando também a magnitude do número de casos e de óbitos por covid e a relação de proteção que a vacina fornece. Próximo. É importante colocar também que a vacinação das crianças tem avançado pouco, principalmente por causa das disseminações de notícias que, até certo ponto, são incorretas e inverídicas, que colocam que a taxa de eventos adversos é muito maior e que existem diversos eventos que não são notificados e que não são acompanhados, mas é importante colocar para todos que, desde a criação do Programa Nacional de Imunizações, em 1975, o Brasil, e agora o SUS, tem um sistema de monitoramento de eventos adversos, que avalia todas as vacinas. A vacina da covid é mais uma vacina a ser monitorada. Então, desde o início da campanha de vacinação, esse estudo que foi, é um boletim que está disponível no site da Secretaria de Saúde, já tem duas versões dele publicadas, foram mais, até dezembro de 2021, foram 11.335.351 doses das vacinas aplicadas. E eventos adversos suspeitos e notificados foram na taxa de 10.899. Lembrando que qualquer evento que ocorra no período de 30 dias após a vacinação, ele deve ser notificado. E que isso dá mais ou menos 0,1% do total de, quando a gente compara com o total de vacinas aplicadas. Um índice muito menor do que, por exemplo, outras vacinas como febre amarela e hepatites, entre outras. Eventos adversos, mas em sua maioria não graves, 93% foram mialgia, febre baixa, náusea, diarreia, dor no local da aplicação. Eventos bem básicos que têm resolução rápida, dois dias já não tem mais esse envolvimento. E 723 eventos adversos suspeitos, que foram notificados, que dá 6,6%, foram considerados graves. Quais foram esses eventos? Tossos de espinéia, tosse, febre alta, desconforto respiratório. Lembrando que teve muitos idosos e de pessoas que tomaram a vacina, inclusive apresentaram, e que nesses 30 dias, durante a alta taxa de transmissão, se infectaram por COVID. Então, boa parte desses casos, desses sintomas, eram relacionados à própria doença e não relacionados à vacina. E, nesse meio tempo, 311 óbitos suspeitos foram monitorados e notificados para o sistema de vigilância estadual, que dá aproximadamente 2,9%. Lembrando que, quando a gente fala de notificações, são eventos que ocorreram no período de 30 dias após a vacinação. Próximo. Todos os eventos foram investigados, e, em relação aos eventos adversos graves, a classificação final quanto à casualidade demonstrou que, do total de 723 eventos notificados, 51 deles foram reações inerentes ao produto, conforme literatura. Ou seja, foram reações confirmadas, eventos adversos confirmados, e a maioria desses eventos teve revolução rápida, e não houve nenhum nível de fatalidade. E, apenas dois casos, dois óbitos, foram confirmados, ou seja, nós tivemos uma reação, uma relação causal com o produto, no caso, com a vacina, que foi confirmado. Isso dá 0,2%, ou seja, de 11 milhões de doses aplicadas no Estado, nós tivemos a confirmação de dois eventos que foram inerentes ao produto. Lógico que o ideal seria que nós tivéssemos zero eventos, mas, considerando que toda a situação que foi se colocada ao longo da pandemia, foram mais de 20 mil pessoas que morreram por conta do COVID, e essas reações, do ponto de vista da saúde coletiva, elas mostram o pleno efeito que a vacinação tem na redução da mortalidade e morbidade causada pela COVID-19, e, lembrando que boa parte desses eventos, eles, aliás, se não em toda a sua totalidade, eles são eventos de situações clínicas, de manejo clínico, de manejo hospitalar, então, mesmo, não existe nenhum evento fatal provocado pela vacina. Pelo contrário, as vacinas que possam causar, qualquer evento, ele pode ter o seu manejo, e aí eu tenho o doutor Caro Preso, que é médico, trabalha, durante muito tempo trabalhou com a Secretaria de Saúde, tem conhecimento vasto nisso, e sabe que todo evento, toda patologia, ela é de atendimento clínico e hospitalar, então, o que nós temos feito nas últimas semanas, nos últimos meses, é fortalecer a rede de atenção à saúde do Estado de Santa Catarina, tanto fornecendo exames, capacitações, treinamento, mas também para que o corpo clínico possa identificar rapidamente qualquer tipo de evento, seja ele grave ou não grave, notificar o caso e tomar as condutas para que esses eventos, eles não se evoluam para uma situação mais grave. Próximo. Por finalizando, eu queria agradecer o espaço e colocar à disposição, esses são os materiais que nós estamos produzindo desde o início da campanha para divulgar a importância da vacinação, infelizmente, essas notícias que vêm corrido nas redes sociais, em outros grupos, têm reduzido e causado uma certa hesitação para a população catarinense realizar a vacinação, inclusive a baixa taxa de cobertura da população de crianças, ela é evidente, e isso tem reflexo também na vacinação de reforço dos idosos. Muitos idosos não estão voltando, retornando para os postos de vacinação, justamente porque ficam com receio de acontecer algum tipo de evento, mas o que a gente tem visto é que muitos idosos estão indo para os hospitais com Covid grave, com o esquema que não receberam a dose de reforço e a maioria das nossas mortes que ocorrem hoje são causadas pela hesitação vacinal. Queria agradecer e ficar à disposição. Deputado Neodice Areta, eu gostaria só de fazer um resumo final da situação, eu acho que é esse o sentido. Quanto tempo nós temos aqui ainda, deputado? Só para nós nos organizarmos. Olha, o assunto é importante, então nós temos aí o tempo que for necessário, mas depois eu quero abrir em seguida para os deputados também. Tranquilo, obrigado. Na verdade, eu acho que todos os senhores, deputados, a deputada, pôde verificar e fazendo uma síntese de tudo o que está posto e do momento epidemiológico, Santa Catarina não está vivendo um momento mais grave graças a essa ferramenta que é tão importante e nós temos a nossa disposição da sociedade de forma gratuita, que é a imunização, que é a vacina. Embora nós tenhamos algumas dificuldades com relação a isso e já foi pontuado aqui. Então, o momento atual, ele é um momento de uma certa estabilidade no número de casos. O boletim que o doutor Marcari apresentou, ele foi finalizado no dia 5, então, números atuais, o boletim de ontem, nós temos 51.277 casos ativos, um pouco menor do que os 65.590 do dia 5, mas é uma estabilidade de casos com um número bastante alto. No pior momento que nós vivemos, no ano passado, nós tínhamos em torno de 40 mil casos, final de janeiro, agora nós ultrapassamos 80 mil casos, então, é uma situação totalmente preocupante e de alerta, porque é um grande número de pessoas infectadas, casos ativos, que podem estar transmitindo, se assim não tiverem o devido cuidado. E nós temos aí um prognóstico, um modelo epidemiológico que aponta para um aumento ainda de número de internações hospitalares e também, infelizmente, do número de óbitos. O que a Secretaria está fazendo, dentro do COES, e com todas as áreas técnicas, o que nós estamos fazendo para essa situação atual? Nós estamos trabalhando nas duas frentes que nós já trabalhamos a uma longa data, que é a assistência, ou seja, monitorando toda a taxa de ocupação, fazendo o manejo dessa necessidade de internação hospitalar, com a disponibilidade de leitos. Nós temos, no boletim de ontem, dados atualizados para os senhores, 445 leitos de UTI adulto disponível para a população, com 324 ocupados e 121 leitos disponíveis. 445 no total, 324 ocupados, 121, uma taxa de ocupação de 70%. Os leitos de enfermaria COVID são 1.160, ao total, com 508 ocupados e 652 disponíveis. Então, esses dados, eles são monitorados por região de saúde, por unidade hospitalar, e a gente acaba fazendo o manejo, tendo a necessidade ou não de ofertar mais leitos de UTI. Felizmente, graças à vacinação, a curva vertiginosa de casos ativos, as taxas de ocupação e óbitos não acompanharam. Então, isso, se é que dá para dizer, nos traz um pouco de tranquilidade que não é o caso. Então, nós trabalhamos na linha da assistência, verificando isso e fazendo o manejo da oferta da assistência para as pessoas. É óbvio que, com esse alto número de casos ativos, as portas estão demandadas, as unidades básicas de saúde, UPAs, pronto atendimento de hospitais, são as estruturas do sistema único de saúde que estão mais impactadas nesse momento. Então, a gente ainda faz esse suporte também com a atenção primária nos municípios e fortalecendo todas as medidas não farmacológicas que nós todos já sabemos há uma longa data, praticamente dois anos. Uso de máscara, evitar aglomeração, higiene das mãos, etiqueta da tosse, tudo isso. Mas, infelizmente, nós nos encontramos no momento que a gente determina de fadiga de enfrentamento de crise, ou seja, a sociedade já entrou em fadiga e a gente tem pouca adesão da sociedade, haja visto todas as festas que nós tivemos no final do ano e ainda temos um período sazonal que também é um período sazonal de festa que é agora no final de fevereiro e início de março que é o carnaval. Então, essas duas frentes assistenciais e na medida de fazer com que a sociedade ainda mantenha as medidas não farmacológicas, são estruturas que a gente vem fazendo uma longa data e a vacina que a gente vem fazendo, mas de forma especial, duas ações. Uma, e ficou bem claro para todos nós aqui, hoje a taxa de ocupação, principalmente em leitos de terapia intensiva e a taxa de óbitos estão numa faixa etária acima de 60 anos, nós temos ali cerca de 40% dessa população sem a dose de reforço e 85% das pessoas que estão ocupando esses leitos são pessoas nessa condição que não tiveram o seu esquema vacinal completo, então nós estamos fazendo uma força-tarefa juntamente com os municípios para fazer uma buscativa dessas pessoas para que elas completem o seu esquema vacinal, para aquelas pessoas que ainda têm receio de fazer fazer o convencimento e também fazer todo o trabalho com relação à vacinação das nossas crianças, da população infantil. Quando a gente fala de campanha de imunização, infelizmente, a gente está falando diretamente na comunicação. Nós travamos uma outra guerra, que é a guerra contra a fake news, foi o que o Macaro trouxe bastante claro aqui, para que os senhores tenham uma ideia, as estruturas técnicas da Secretaria sofrem ameaças formais por e-mail, por correio eletrônico, para que não trabalhem do jeito que estamos trabalhando. Então, além de fazer todo o enfrentamento, nós temos aí, enquanto órgãos governamentais, enquanto autoridade sanitária, nós temos todo esse embate nessa guerra de comunicação. Infelizmente, pessoas da sociedade que não têm o entendimento, embora os números, a ciência, ela é bastante clara, é bastante robusta. E se não fosse essa ferramenta, que é a imunização, nesse momento em Santa Catarina, nós teríamos momentos mais trágicos do que já vivenciamos, a exemplo de março e abril do ano passado. A gente verifica isso em outros países, quando a gente olha para a Rússia, olha para alguns países da Europa, ou mesmo algumas regiões dos Estados Unidos, onde a cobertura vacinal não é semelhante à nossa, em torno de 40% da população vacinada, e daí os números, eles por si só falam a mazela que a sociedade viveu. Então, basicamente, esse é o resumo do atual cenário, quais são as principais ações que nós estamos focados e nós estamos aqui à disposição para conversar com todos os senhores. Obrigado, doutor Alexandre, também doutor Macario, muito importante esses dados, essas informações para nós situarmos esse momento. Eu vou passar a palavra, está pedindo, o nosso vice-presidente da comissão, doutor Vicente Caropresso. Mais uma vez, bom dia a todos, eu serei rápido, eu só quero enaltecer o belo trabalho que está sendo feito pela Secretaria do Estado, baseado numa organização muito boa, com dados públicos, dados epidemiológicos, que quem sabe interpretar sabe a grandiosidade que é a proteção, a proteção imunológica das pessoas perante a essa doença traiçoeira que nos aflige. Então, eu quero mais uma vez aqui reiterar os meus agradecimentos e parabéns. uma situação que a gente vive no dia a dia é assim, é inacreditável que alguns, porque assim, quando eu vou num congresso médico, ou quando os médicos vão em congresso médico, eles ficam sentados ante as telas vendo estatísticas. E é isso que eles trazem para as suas cidades depois, para os seus centros, onde eles operam, onde eles fazem os tratamentos clínicos, baseado nas experiências que a ciência determinou. O inacreditável é que nessa fase toda, nesses dois anos, o que está sendo desafiado é essa metodologia, ou seja, os profissionais de saúde, uma parte, parece que não querem seguir o que as estatísticas provam, isso é grave. Essa é uma sequela que nós vamos levar, uma mancha que nós vamos levar para o resto de nossas vidas na história, na história do enfrentamento à epidemia, seja de quais forem elas. Nós já enfrentamos epidemias, graves como de meningite e outras situações que nós demos conta. Agora, uma campanha ostensiva que alguns grupos cada vez menores, temos que reportar, estão fazendo é uma coisa inacreditável. E uma coisa me chamou atenção que a gente de vez em quando ouve pipocar pela imprensa nacional é ameaça física direta às pessoas que estão organizando o sistema de saúde de Santa Catarina. Então, isso é uma coisa grave que foi declarada aqui. Talvez a frase mais grave e impactante é estão querendo assustar, entre aspas, ou bater em pessoas que estão se dedicando à proteção de pessoas, eu entendi assim, senhor presidente, é isso que eu entendi. Ou seja, pare de trabalhar para defender as pessoas, senão eu vou até as últimas consequências. É algo é algo assim que realmente mostra o momento e o status que vivemos, né? Então, a gente apela a todas as pessoas que leiam as estatísticas, que acompanhem o desenvolvimento dessas observações, tanto em relação a efeitos colaterais de vacina, a própria vacinação e aos cuidados que se deve ter para prevenir mortes e internações. quanto antes nós terminarmos esse ciclo, melhor. Voltamos à vida normal, nos abraçamos, fazemos festa, podemos tomar o que quisermos por quantas horas e de qualquer maneira nos bares e nas festas que todo mundo adora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Calopreço. Queria reforçar realmente essas colocações, né? O fundamental é que se combatam as falsas informações, como foi dito aqui, foi colocado isso como um dos grandes entraves para o andamento da vacinação. Se continue, doutor Alexandre e doutor Macario, todos os esforços possíveis para ampliar a cobertura vacinal e também para o atendimento. Inclusive, nós temos essa preocupação que é histórica, não só agora da pandemia, e eu quero colocar isso também aqui, que é a questão das filas de cirurgias elitivas e outras. Nós tínhamos aí, conforme dados da própria Secretaria de Estado da Saúde, em torno de 60 mil pessoas aguardando antes da pandemia. Essa fila hoje passa de 100 mil pessoas. Essa preocupação agora com o aumento dos leitos de UTI da ocupação COVID também, e ao mesmo tempo nós tendo que fazer essas filas andarem nas cirurgias, que é uma das grandes angústias. Às vezes, ontem mesmo eu vi um caso de uma pessoa ali que está na posição 800, faz um ano e três meses, tem 800 pessoas na frente. Isso aí ela não tem perspectiva de fazer nos próximos 10 anos, se não houver uma ação efetiva para a contratação desses serviços. Então, eu queria trazer também, embora o debate a nossa questão central aqui essa questão da COVID, mas está relacionada também essa questão do aumento das filas por cirurgias eletivas, eu queria colocar isso, pelo menos ouvir Alexandre, não sei, o Macario, alguma posição sobre isso, qual o esforço a mais que está sendo feito nesse sentido. Bom, deputado Neldi Sarita, agradecer as palavras do doutor Vicente, eu acho que todos nós que fazemos parte da Secretaria de Estado da Saúde, assim como todos os demais envolvidos na saúde pública de Santa Catarina, a gente está fazendo o que lhe é nossa obrigação, embora muitas vezes as situações que se apresentam elas são difíceis, e ontem mesmo no COIS foi tratado isso, que o doutor Vicente bem pontuou aqui, que nós teremos aí alguns prejuízos, e um deles talvez de grande porte é esse abalo na credibilidade de um sistema de imunização que já no Brasil está consolidado há mais de três décadas, então isso de fato nos preocupa em muito, quando a gente fala em saúde pública, nós estamos falando na promoção e na prevenção, esse é o princípio do sistema único de saúde, é a lógica do raciocínio, a assistência que é a parte curativa, ela é necessária, mas se a gente focar na promoção e na prevenção, certamente nós teremos um resultado muito mais eficaz e eficiente. Com relação ao seu posicionamento, essa é uma preocupação da Secretaria de Estado de Saúde, já não desse momento, nós sabíamos que a segunda pandemia que nós enfrentaríamos e estamos enfrentando é a pandemia das cirurgias deletivas, ao qual esses procedimentos tiveram que em alguns momentos serem até suspensos, que foi o que aconteceu em dois momentos da pandemia, onde os medicamentos, o chamado kit de intubação, acabavam concorrendo com a manutenção desses medicamentos nos pacientes em terapia intensiva COVID. Então, foi na metade do ano 2020, em junho, início de junho, nós tivemos que fazer isso porque o mercado que fazia assistência sinalizou a possibilidade de falta e também agora no ano passado, no mês de março, abril, a gente teve que fazer essa suspensão. Em nenhum momento as cirurgias tempos sensíveis que a gente chama são aqueles pacientes que têm procedimentos eletivos, mas não podem aguardar, elas foram suspensas. Então, todo o sistema estava ciente disso e esses pacientes foram devidamente atendidos. É claro que a demanda é muito grande, como o senhor bem pontuou, nós tínhamos 60 mil pessoas, hoje ultrapassa mais de 100 mil catarinenses aguardando a fila de espera. Para isso, desde agosto do ano passado, quando a pandemia começou a mostrar sinais de arrefecimento, nós acabamos estartando várias ações em toda a rede hospitalar do Estado de Santa Catarina, seja a rede dos filantrópicos, assim como os hospitais próprios, enfim, todos os hospitais são administrados por alguma organização social. e nós acabamos fazendo uma quantitativa interessante de cirurgias eletivas no segundo semestre do ano passado. Mesmo assim, ele não foi o suficiente para trazer para uma certa normalidade ou por um cenário que nós gostaríamos de viver e é o que o secretário, o doutor André, tem feito, inclusive aqui, aproveitando, justificando a ausência dele, ele está nesse momento lá na região do extremo oeste, ao qual eu me desloco na tarde para me somar à equipe. Lá amanhã nós teremos um seminário com as três regiões de saúde para discutir justamente isso, deputado Daniel de Sareta, as cirurgias eletivas, tentar pactuar ações mais ágeis, dar agilidade para que a rede hospitalar possa atender os catarinenses. Então, o ano passado, Santa Catarina foi o estado que mais realizou cirurgias eletivas em todo o país, realizamos quase que 98 mil procedimentos cirúrgicos, mas mesmo assim a fila, ela continua bastante grande ainda. No mês de janeiro, agora nós realizamos perto de 6 mil cirurgias eletivas, mas diminuiu um pouco porque os últimos seis meses do ano passado nós tínhamos uma média de 10 a 11 mil cirurgias mês. Diminuiu um pouco em função do impacto da Ômicron, nós tivemos que entender como seria esse impacto na rede hospitalar. e ainda estamos fazendo esse manejo, por isso que a gente tem acompanhado diariamente a necessidade de ocupação, principalmente de leitos de UTI, onde todos os leitos que estavam disponíveis, e aqui a gente traz novamente, nós chegamos a ter 1.100 leitos a mais do que nós tínhamos antes da pandemia para fazer o enfrentamento, hoje são um pouco mais de 450 que estão disponíveis, todos os demais leitos nós fizemos aí a reversão para as outras linhas de cuidado, inclusive as cirurgias eletivas. Há de se falar aqui, entre outras dificuldades, a dificuldade que Santa Catarina, não só Santa Catarina, os demais estados enfrentam, a dificuldade que o Ministério da Saúde tem de entendimento e principalmente de financiamento. Desde da competência janeira desse ano, o Ministério de Saúde passou a financiar somente os leitos ocupados, os leitos que não estão ocupados, disponíveis para o sistema, eles não prevêem nenhum financiamento federal, ao qual o Estado teve a sensibilidade e garantiu esse financiamento. Então, a rede hospitalar ela sai de um momento de tensão e estresse, porque todos nós sabemos aqui que para manter uma régua de 10 leitos de UTI o custo operacional é o mesmo, a equipe é a mesma, equipamento, tudo isso. O que varia nessa ocupação é o número de ocupação e daí os insumos que são necessários para cuidar desses pacientes. Mas aí, com a garantia do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, da manutenção do pagamento de todos os leitos que estão disponíveis para a população, a gente consegue trazer estabilidade para essa importante oferta. E isso se estende também para cirurgias eletivas. E aí, aqui, um parêntese, deputado Neody, deputado Adra e demais deputados, nós já temos, a pandemia, ela não traz só prejuízo, ela tem que deixar alguma herança positiva, né? E para o sistema de saúde, ela vai deixar algumas heranças positivas e a gente já está tendo alguns resultados. com essa disponibilidade maior de leitos de UTI, não só o COVID, mas esses que já foram revertidos para outras linhas de cuidado, vários hospitais, né, vão ter, estão tendo essa oportunidade de oferecer esse serviço. E isso já facilitou a captação de órgãos, onde em alguns, alguns locais do nosso Estado nós não tínhamos essa possibilidade e estamos tendo uma oferta maior na captação de órgãos e vai impactar diretamente no transplante de órgãos. Então, já é aí um resultado positivo da pandemia. Ok. Ok. Muito obrigado, doutor Alexandre, doutor Macario, e vamos reafirmar o encerramento dessa nossa reunião, essa importância de manter as medidas, todas as ações necessárias para a imunização da população catarinense, para o atendimento daquelas pessoas que necessitam de atendimento hospitalar, e no caso também dessas questões das cirurgias eletivas principalmente, se possa efetivamente ter todos os esforços necessários para resolver o problema da fila, a questão da pactuação, da contratação de serviços, inclusive se não estão dando conta nesses editais, fazer contratação também de clínicas, enfim, é preciso ver a questão do preço também que é pago em serviços, que às vezes também é preciso que tenha adesão dos prestadores de serviço, porque senão também não vai ter essa realização, essa angústia, para resolver essa questão das filas, a manutenção do máximo de leitos de UTI possível, independente da questão da COVID, eu acho que o Alexandre fala bem de ficar com o legado de toda essa tragédia, dessas mortes, todas que nós estamos tendo por coronavírus, que fique pelo menos o legado de deixar uma estrutura hospitalar e de saúde melhor, mais leitos de UTI para atender a demanda, as grandes necessidades também em relação a outras questões que não só ao coronavírus. Mas, antes de encerrar, eu queria agradecer a presença do Alexandre, do Ensina Fagundes e também do Eduardo Macario, que são sempre duas pessoas extremamente atenciosas, conosco, preocupadas, assim como toda a equipe da Secretaria de Saúde, podem ter certeza que a Comissão de Saúde é suporte e é parceira nas ações que são realizadas em prol da saúde dos catarinenses, cumprimos também a nossa função de cobrar, de vigilar, de estar em cima, de propor ações visando sempre o melhor trabalho e eu sei que a equipe da Secretaria do Estado da Saúde tem todo esse empenho. Muito obrigado pela participação de vocês, a toda a equipe da Secretaria de Saúde, deputada, deputados catarinenses que acompanharam esta nossa reunião está encerrada a presente reunião. Obrigado. da Secretaria de Saúde da Secretaria de Saúde da Secretaria de Saúde da Secretaria de Saúde